E aí pessoal, bem-vindos. Hoje eu vou trazer para vocês aqui um tutorial de como instalar e configurar o EPXE para o Windows 10 para ter melhor performance no caso. Bom, eu vou deixar dois links para download aqui. Um vai ser no Japper e o outro vai ser no ForShare. Caso vocês tenham um problema no ForShare, que é um dos que eu mais gosto de baixar, vocês podem vir aqui. Aqui embaixo vai ter transferir o arquivo, vocês cliquem aqui. E aqui vai ter um monte de hospedagem. Caso vocês tenham um problema no ForShare, vocês vêm aqui abaixando o que vocês mais gostam de baixar. Bom, feito o download, que é esse carinha aqui, vocês vão extrair o arquivo. Extraindo, vai rebrei essa pasta. Essa pasta vai ter todos os arquivos, não vai precisar instalar. Certo? Então vocês vêm aqui no aplicativo, como administrador, vai abrir. Para configurar, vocês vêm aqui em config, plugins, vídeo. Ele é meio demoradinho comparado com os outros, tá? Bom, dentro de tantas essas daqui, vocês escolhem essa, Petters OpenGL2Core 2.0, tá? E configure, vocês deixam exatamente assim. Aqui na resolução, vocês podem aumentar, se vocês querem 1920x1080, o tipo de janela. Aqui na resolução de XY, vocês deixam 1102, tá? Em texturas, vocês deixam 20, ativa essa opção e deixem 0. No frame rate, vocês botam use FPS limit ou, caso o jogo de vocês fiquem muito rápido, vocês vêm aqui, ó. Use FPS limit e seta aqui. No caso, deixem 30, bota 25 a 30 FPS, tá? Mas se não, deixa auto-detect. Em compatibilidade, vocês deixam 1, 1 e 1. Full screen, vocês deixam o screen filter, tá? 0 pixel. E no misc, vocês deixam o medec filter e o display screensaver, os dois habilitados, tá? Feito ok, vocês vêm em soft video, config, aqui, ó. Mesma resolução que vocês querem, 1, 0, 0 e 1. Use FPS limit. Spring filter, bota, deixa 0, 0. E o overscan aqui, 0. E aqui, exatamente aqui como tá. Tá? Qualquer coisa, é só dar uma paradinha no vídeo. Bom, em questão do audio, eu tive muito problema com o audio, tá? Porque teve algum jogo que ele ficava travando o audio. O que que eu fiz? Se vocês vêm aqui na parte de sound, vocês vão abrir essas opções. Como esse programa não demora. Aqui. Vocês deixam essa aqui, ó. Eternal SPO Plugin 1.51. Tá? Não. Eu já tentei com essa 1.41, não consegui. Esse EPXE Core 2.0 também não consegui. O melhor que se... Pra mim, dos jogos, foi esse aqui, ó. Eternal SPO Plugin 1.1. Na parte de configuração, vocês deixam esse aqui, ó. Direct Sound, 64. Tá? Tudo exatamente como tá aqui. Ok. Ok. Na parte de Game Pads. Porta 1, bota Pad 1. Aqui, vocês vão botar o controle de vocês. Vocês vão ir apertando os botões. Aqui, pra quem tem, vocês tem analógico DualShock. Vocês botam esses dois aqui. Mas eu, como não gosto de usar o DualShock, eu deixo esse digital mesmo, tá? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Memory Card. Aqui no Memory Card, ele já vem setado, tá? Ele já vem setado. Memory Card 1 e Memory Card 2. Agora, vamos fazer um teste da ISO aqui. Vamos pegar o Metal Gear, que esse é o que tava me dando mais problema. Vou pegar o controle aqui. Vamos ver se a sua aula tá certinha. Isso aí, gente. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, é só perguntar aí. Só fazer as perguntas que eu responder o mais breve possível. E boa noite, gente. Não esqueçam de dar o joinha, viu? Até mais. E boa noite. Vamos lá.